então pessoal vamos aprender vamos um banho maravilhoso a um banho excepcional tá um banho muito bom um banho que está descansando aqui no solzinho vendo um pouquinho de sol vamos lá tá um vídeo completo um calo completo atender esse banho ó esse aqui é só o comecinho dele é então vamos lá o pessoal aché não posso travar a todos vocês aí tá vou ensinar mais um vídeo mais um vídeo esse banho aqui é um banho né que é para nos preparar né em relação ao espiritual mais vidência mais abertura espiritual né para aumentar a intuição tá bom é um banho ótimo aí para tanto no dia de hoje que é sábado né como também para começar a semana uma segunda-feira mas eu consigo mais sábado tá aqui tá a nossa vasilhinha né e banho os elementos são esse aqui ó o alecrim aquele que no mercado e aqui nós temos o hortelã a e isso aqui é indispensável tá a pedra do olíbano tá a pé do olíbano aqui tem uma é uma forte limpadora de ori tá tá limpando a cabeça então é perfeito aqui tá e também outro que não pode faltar né é a nossa folha da costa tá o ou o saião né como é conhecido aí na a região tá também é a nossa folha da costa tá esse banho ele vai levar todos esses ingredientes aqui tá tá e faça passo a passo porque é um grande banho vai tá aumentando a intuição espiritual bom pessoal chefe né tudo já tá explicado nas ervas elementos reservas né agora vão para a prática né vão praticar aí a prática certa tá aqui ó já desfiei tá certinho ó desfiei aí eu preciso ver tá o alecrim certo vou adicionar aqui ó a folha da costa né adicionar aqui dentro o que a gente vai fazer aqui agora pilar tá vendo vamos socar ó direitinho até ficar né daquela maneira que fica né ó vem o tchau né pra cá Create quite forte não tem muita força de ó Corro com o maluco aat TV vou adiantar um pouco o vídeo no finalzinho aí para mostrar como é que vai ficar macerado tá esse é o Ma special é dessa forma que fica tá todo todo pilado né mostrar vocês ó é assim que fica mesmo agora que vai a gente vai fazer aqui né a gente vai estar adicionando a água aqui tá então pessoal banho está terminado é assim que fica quase terminado né vamos dizer a primeira parte já está feita né botei a metade de água porque porque a outra metade tá dessa água aqui é uma água aquecida uma água morninha tá aí a gente vai adicionar o líbano tá e deixar no sol a água na próxima parte aí tá só vou acelerar um pouquinho para não ficar muito longo então pessoal você é maior né vou adicionar o o nosso banho pilado né tá vendo vou adicionar a água a água morna tá agora agora água morna a pra ajudar esse banho lá até uma força maior né agora nesse momento que vocês vão adicionar isso aqui ó o olíbano tá é nesse momento tá a o avô adicionar uma quantidade assim ó tá vendo a palma não uma quantidade assim a ó ó tá ótimo tá quiser colocar mais até pode ó colocando tá colocar mais um pouquinho ó mais um pouquinho tá você não imagina o cheiro desse banho como é que ele fica depois ó no final né porque esse olíbano aqui depois de um tempo ele fica como um pózinho de esfarelando na mão só você apertar né que ele vai esfarelar tá bom então tá feito nosso banho para abertura espiritual né eu aconselho esse banho aqui para uma uma gíria de pombogira né esse banho aqui também indico para quem dá consulta para quem atende né para quem olha cartas é um banho muito bom de intuição espiritual tá compartilha a seu seguidor e um forte saravá a todos vocês aí e aí e aí e aí e aí e aí